Olá, meu nome é Silvio, eu sou da equipe A Vitrine, tudo bem? Estamos dando continuidade aqui ao nosso tema Como receber pagamentos de eventos online pagos Agora seguindo para a parte 2, tá gente? E é isso aí, estava falando sobre a fatura, o recebimento de pagamento que você pode acumular, caso não faça naquele mês não tenha conseguido chegar a atingir os 100 dólares necessários para você começar a receber seu pagamento aí da sua página mas você pode ao longo do tempo, dos meses está virando um de um mês 30, um mês 50, tá? Mas nós temos estratégias aqui, nós temos falado para vocês aumentarem as chances de rentabilização, de monetização aí da sua página aí você segue direitinho que vai dar tudo certo se você configurar uma conta de pagamento depois de começar a ganhar dinheiro com eventos online pagos o pagamento será calculado no próximo ciclo de pagamento e lançado no ciclo seguinte olha só que legal, gente então se você configurou a conta depois de ter começado antes de começar a ganhar seu dinheiro com eventos online também isso será calculado, quer dizer, não tem nada perdido não é? De repente a pessoa já vem fazendo tem a possibilidade de receber, não sabe e faz essa... essa... configura essa conta então aquele que ficou lá você também pode receber então está tudo certo quer dizer, fica claro aqui que é uma plataforma ótima para você estar trabalhando para ter sua chance aí de também estar monetizando, ganhando dinheiro a mais aí com sua página entendeu? ainda que seja também uma página voltada aí prioritariamente para divulgação porque é isso que nós estamos até focando mais aqui nos nossos tutoriais nesses nossos encontros, bate-papo para que vocês... para pessoas que estão buscando, né oportunidade de rentabilidade aí na sua página ou aumentando simplesmente seu negócio nós sabemos hoje em dia que não dá, né gente? não dá para ficar sem rede social essa que é verdade às vezes as pessoas não foram muito poucas agora não mas há um tempo atrás que diziam que ah, eu sou resistente eu não quero ter rede social ótimo não é obrigatório, né você pode não querer ter rede social partindo da premissa que você está aqui é porque você tem interesse, né nesse tema mas vamos seguir com esse pensamento que às vezes a pessoa não gosta não quer resistente tem uma loja física tudo bem mas aí vem um problema como nós tivemos aí que eu acho que quem viveu, né quem imaginou que viveríamos uma pandemia como foi como aconteceu Covid-19 que graças a Deus agora estamos aí vencendo ainda assim que todos devem tomar seus devidos cuidados ainda assim é seguir as orientações do Ministério da Saúde da OMS também tomar suas vacinas conforme for a indicação para que tudo isso seja superado em definitivo, né então, por exemplo aí a pessoa se viu sem teve que fechar as portas naquele momento então não estou dizendo que isso vai acontecer foi uma coisa infeliz um momento de tanta dor mas enfim a pessoa no momento daquele quer dizer quem não tinha não utilizava muito a internet para uma série de coisas se redescobriu descobriu que tinha que fazer tudo movimentação bancária pagamento de contas venda porque muita gente como é que e agora o que eu faço então a rede social veio aí também auxiliando nisso pessoal trabalhando em grupos meio de contatos tá então é é tudo isso bem bacana também é possível visualizar e gerenciar pagamentos no estudo de criação com toda certeza para isso acesse monetização configurações de pagamento e você verá o pagamento em 21 dias não se aplica lembrando que ao Vietnã tá mas no mais é só verificar os países que o pagamento está disponibilizado ou seja os países em que o Facebook cobre e o Brasil é um deles tá bom ficamos por aqui e até o próximo vídeo